O que eu mais queria de presente de hoje era o Betacarço novo, para que eu pudesse estar dentro de campo guerreando, lutando e fazendo o que eu mais amo, que é jurado É um dia muito especial para o Betacarço, porque é meu aniversário, não estou passando Mas eu me sinto muito feliz por ver a casa cheia, por mim O que eu mais queria de presente de hoje era o Betacarço novo Para que eu pudesse estar dentro de campo guerreando, lutando e fazendo o que eu mais amo, que é jurado É um complexo da minha verdadeira modelo, vamos pra ganhar o lado E aí, Rubinho! E aí, Rubinho! Glória a Gua. E aí? E aí? O que é isso? O que é isso?